A cidade perdeu o rumo, o momento é de renovar Nossos sonhos estão de volta, a gente não pode mais esperar Então vê se fica esperto, o futuro é certo e a gente pode melhorar Aperte o 2, depois aperte o 5 Verde pra confirmar, porque com ele a gente pode contar Jorge Machado, 25 tá no coração, 25 é o que a gente quer Jorge Machado, 25 é renovação Jorge Machado, Jorge Machado, Jorge Machado, 25 Jorge Machado, 25 é o que a gente quer